Música Esta terça-feira, 23, foram revelados os nomeados ao Jirame. Com esta lista surge um recorde, já a Asia torna-se no artista que mais indicações recebeu a estes prémios musiciais. Aos 51 anos, o rapero e produtor contabilia 83 nomeações, ficando à frente de nomes como P.U. McCartney, que teve 81, e conhecia Jones, com 80. Já a Asia não lançou novas músicas este ano, mas as três nomeações que recebeu estão ligadas a colaborações que fez nas músicas Jair, de Kanye West, e Batshout, do BMX. A outra indicação é para o álbum Donda, do Kanye, do qual já a Asia é um dos compositores. Com este recorde, a família de Jair e Beyoncé volta a fazer história nos Grammy. Afinal, o ano passado, a cantora tornou-se na artista mais premiada desta cerimónia, com 28 galardões. Pode também gostar de ler a The Block Test, o i? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL